Obrigado. Obrigado por assistir o nosso vídeo e nosso curso no canal. O vídeo é um vídeo no canal e atribui. O vídeo é um vídeo que faz mais um vídeo. Mas não é muito interessante. Acho que é o vídeo que faz mais um vídeo. O vídeo é um vídeo que faz mais um vídeo. E o vídeo é um vídeo que faz mais um vídeo. mas lugares de principal, de centro, de centro, de centro, de centro, de centro, de centro, de centro. É algo que vem tão grande. O negócio é o que não tem que conseguir mais de poder. Eu estou mostrando o conteúdo, trazendo o conteúdo recentemente. Eu mostro exatamente a última, que é um recorde. Tem um processo que se vê, é um bom processo que se vê, e que, junto com a relevância da minha parte, tem um processo da 31, e voltado no século de ano, na linha da pé, já trazendo todo o jogo para todos os fios, todos os fios, e os fios trazendo até o próprio jogo para o segundo jogo. Então, aí chegamos até tudo. Neste momento, um velho para a linha da mulher, um velho para a gente volta, que, com o brava-concente, mas com o brava-concente, ainda continua trazendo o nosso direito, e a gente precisa ser tudo batido, e o problema, enfim, é sobre as influências do século XIX, porque são formas, que elas são chamadas por uma, 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 uma e uma, e que, provavelmente, ela está dizendo, uma, 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 uma... Música Música Música